O Náutico todo de branco defende o gol do Flamboiã, a Pipe é o árbitro que está com o uniforme amarelo e jogo começa. O Náutico avança, ataque perigoso, chute feito, olha o gol do Náutico! O Náutico, e avança o Náutico, Iago, olha a chance do segundo gol! Chegou arriscando o Geovane e vai embora o Vila Nova, perigosamente para um ataque, hora solta, o Alisson pelo centro arriscando, ganhou, limpou, clareou, chutou, perdeu o goleiro com uma perna! A lâmina não vai bater, é o Matheus, correu, bateu! E a bola passa pelo goleiro, mas vai para fora, e o Vila vai! Chance do empate, mas bateu para fora! Estendendo, ataca o Vila, olha a pluma para fora! Vai ser autorizado, autorizado, correu, bateu para fora! Bateu para fora! Bateu para fora! Tchau, tchau.